Música Fala, fala galerinha do Assemble Cânion Ah, eu aí de novo galera É galera, vamos começar a fazer essa limpeza aí galera Que o mato tá muito alto Cachorro até some Embaixo desse mato aí galera Vamos soltar Então vamos tá fazendo aí Essa limpeza agora aí De mais cedo a grama fica muito molhada Então fica ruim de ir pra essa máquina Então vamos fazer agora E é isso aí galera Olha o tamanho desse mato galera Olha isso aqui, a altura disso Mato tá alto pra caraca aí Caju Pezinho de abacate aí Pezinho de manga Tudo enxertado né Eles dão fruta assim bem pequenininho Fica um lugarzinho também de sombra Para os cachorros né E vamos aí galera Vamos começar essa limpeza aí Vamos que vamos Que não pode parar né E é isso aí galera Fui Então galera Começamos aqui já né Como vocês viram no início do vídeo aí Primeiro estamos fazendo esses cantinhos Em volta aqui das manilhas As pontas Tá vendo Fizemos já essa parte aí Agora vamos entrar com o carrinho O carrinho da Trap Carrinho muito bom Pra quem não conhece Esse carrinho aí Ele é gasolina Não precisa de extensão Não precisa de nada É um carrinho muito útil Rápido Né Tu faz A limpeza do quintal Muito rápido Eu quando pego aqui De manhã cedo aqui Eu faço aquele campo todinho Faço essa área todinha A área lá da frente Tá Lá da frente lá Trás desse muro Eu faço Quando dá Mais ou menos Meio dia Já cabe tudo Porque é muito rápido A gasolina Porra Um tiro Só tem que botar Uma bota Uma calça né Pra poder não bater nas pernas E vamos que vamos Estamos aí iniciando Daqui a pouco você vai ver ali A gente trabalhando com o carrinho Ok Vamos que vamos Acembro o cânion Realizando o sonho Bora Fui E é isso aí galera Aí galera Acabei já de passar a máquina Olha como mudou tudo galera Olha que coisa mais linda Aí É isso aí Acembro o cânion Realizando o sonho galera Fui ralando também Pra mim realizar o sonho Tem que ralar muito galera Pra tá mostrando aqui O nosso plantel O nosso canil Todo arrumadinho É trabalho hein Mas a gente faz com amor aí Dedicação E força Vamos que vamos galera Acembro o cânion Realizando o sonho É isso aí galera Que coisa linda Que ficou agora Ó É Tá vendo Não tem pra gente correr Já fizemos aqui Já a limpeza Catamos Agora falta só carregar Fazer umas limpezinhas No Estanteirinho da manilha aí Ó Tem uns matinhos E Zé finir É isso aí galera Só pra vocês Acompanhar nosso dia a dia aí Né E ver como que é Cuidando de um canil Não é moleza não galera Mas Vale a pena Vamos que vamos Acembro o cânion Realizando o sonho Fui Tchau 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 Tchau